O que é isso? Vitamins são usados para imunidade, normal growth and development, helps in metabolismo, nerve function. No, 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 no. Muito bom. Então, o vitamin que você vai ter de Apple? Akshatra, can você tell us? Apple tem vitamin C, vitamin E. Oh, very bom. Next. 네 Ok. Next. Ok. 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 Lovely. Ok. 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 Ok.